A Feira da Ceilândia A Feira da Ceilândia A Feira da Ceilândia Te oferece o que quiser comprar Peixe, sapato, retrato, colar pra te enfeitar A Feira da Ceilândia Te oferece o que quiser comprar Peixe, sapato, retrato, colar pra te enfeitar Eu sinto da moda, eu sinto da moda Eu sinto da moda, eu sinto da moda Sinto vontade, grande necessidade de dançar Danço, acho, é um pagode rock Vai ter que esperar quarteto, um teto estrangeiro É um som que vai rolar Quatro, velho, sete na estante Agora você vai curtir um funk Lambada, som da hora na sensada Melhor dançar agora porque passa A Feira da Ceilândia Te oferece o que quiser comprar Peixe, sapato, retrato, colar Vamos chegando, vamos chegando, freguesa É Chico, a peça no monte Vem ver minha senhora, é que toque tá barato Aproveite a promoção Sinto vontade, grande necessidade de observar Onda do norte, coisa de nobre Vamos copiar, é, desde filme Tita, Mickey, a sanduíche Virgindade lá é coisa do passado E se voltar na moda, o que eu faço? Brasil não é que algo que te estrague Mas tanto de casa não faz milagre, não A Feira da Ceilândia te oferece o que quiser comprar Peixe, sapato, retrato, colar A Feira da Ceilândia te oferece o que quiser comprar Peixe, sapato, retrato, colar A Feira da Ceilândia te oferece o que você quiser comprar A Feira da Ceilândia te oferecerá Ai, 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 ai Mais do que você precisa, mas na feira não se pode encontrar A raza consciência, a senha inteligência é uma cabeça pra pensar Mais do que você precisa, mas na feira não se pode encontrar A raza consciência, a senha inteligência é uma cabeça pra pensar E isso só no shopping lá do centro você vai achar Se tiver dinheiro pra comprar Se tiver dinheiro pra comprar Boa aparência pra entrar Eu não tenho dinheiro pra comprar Não, eu Hoje eu vou mandar pra feira Pra feira, pra ceilanda Você vai mandar pra feira Lá tem pastel e tem caldo de cana Ah, 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 ah Não, 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 não Passa a sua cara Eu quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confia em mim Brasil